São elas Primeira da mãe, Ana Tocina Bamba Janaína Roseno Isaionara Trindade Vamos lá, a igreja James Lennie Macego Prística Rodrigues Roberta Candido Milena Alves Noelia Barros E a última candidata, Kim Veja Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Estão belíssimas, todas as lindas Muito bem maquiadas Muito simpáticas, né Então agora elas vão voltar E a gente vai chamar para o desfile individual Os juízes vão prestar atenção Teve uma candidata que não veio Olhem aí Só candidata de número 5 Júri, só candidata de número 5 Que não desapareceu Mãe aos 16 anos É mamãe do Caio Emanuel Tem 22 anos Vem aí a mamãe Ana Tocina Essa foi a candidata de número 1 Vamos aplaudir a Tocina E agora a candidata de número 2 Ela foi mãe aos 16 anos também É mamãe da Lara Iara, desculpem, Iara Do William e do Matheus Tem 33 anos E sonha em ver os filhos crescerem com saúde Amor e felicidade Vem aí a mamãe Janaína Rosino Vamos aplaudir a Joana Rosino Candidata de número 2 Agora iremos receber a candidata de número 3 Ela que foi mãe aos 21 anos É mamãe da Daphne Tem 27 anos Vem aí a mamãe Isaionara Trindade Lembrando aos júris Que vocês vão julgar beleza Simpatia e elegância No votação Falando de 5 a 10 E agora a candidata de número 4 Ela foi mãe aos 18 anos É mamãe do João Carlos Tem 29 anos E sonha em ser psicóloga Vem aí a mamãe Janice Leni Marcego Vem aí a mamãe Janice Leni Marcego Vamos aplaudir a Janice Leni Marcego Vamos aplaudir a Janice Leni Marcego Vamos aplaudir a Janice Leni Marcego E vamos receber agora a candidata de número 6 Ela que foi mãe aos 17 anos É mamãe do João Filho E da Maria Beatriz Tem 37 anos E sonha E sonha Em ter paz no mundo Vem aí a mamãe Brigida Rodrigues Vem aí a mamãe 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 E agora teremos a candidata de número 7 Ela que foi mãe aos 29 anos É mamãe da Rafaela Tem 35 anos E sonha em estar junto da sua filha e do seu marido Vem aí a mamãe 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 E agora a candidata de número 9 Ela que foi mãe aos 15 anos É mamãe da Larissa e do Tairone Tem 29 anos e sonha em conhecer o seu pai Vem aí a Novelha Carlos Vem aí a Novelha Carlos E eu recebi agora a candidata de número 10 Ela que formou aos 23 anos É mamãe da Isabel Tem 40 anos E sonha em ser feliz com a sua família Vem aí a mamãe E beijo! Vem aí, sofá! Vem aí,優 been! Vem aí,優 been! Vem aí,優,優 been! Vem aí,優 been! se organizem na sequência que nós vamos receber antes todas pela sequência vamos chamá-los à passarela para o júri dar aquela última olhadinha Ana Corsina Janaela Roseno Isaionara Trindade Janiceiro Macedo Regina Morrides Roberto Potangelo Moelha Ternos Queremos parabenizar gente a todas as amantes que estão aqui desciando pela coragem todas estão felizes vocês são gente todas estão muito bonitas muito bem maquiadas muito bem elegantes queremos desejar a vocês um feliz dia das mães e para todas as mamães que estão aqui que vieram prestigiar esse desfile desde já em nome de toda a turma de pedagogia gostaríamos de agradecer em primeiro lugar as mamães porque sem as quais nosso evento não teria como acontecer e depois aos júris que se disponibilizaram alguns vieram de fora para estarem aqui prestigiando nosso evento e aqui também não menos ao público que é o mais importante para essa noite agora as candidatas vão se metiarem para que os júris possam fazer as suas escolhas muito difícil eu não queria ser júri nesse momento bem difícil viu gente bem concorrido mesmo eu queria ser mãe eu queria ser mãe era para não estar aí no vento também disse o nome a torcida de Ana Pocina de Janaína Roseno Janis Lene Isaia Nara e Dens e até a torcida de Brigida Rodrigues a torcida de Milena Alves Noelia Carlos vamos dar mais um sorteio gente o menino tirou o número 270 270 270 alguém tem lembrando que amanhã também nós temos grandes promoções na loja Malão Variedades tá gente só passar lá para comprar o presentinho da sua mamãe na loja ND Variedades também tá todos estão convidados e aqui o número do sorteio é 273 273 273 ninguém também pessoal vixe para nós não chamamos muita gente não viu para o desfile nós só fizemos 300 números queremos agradecer também ao nosso júri que se disponibilizou estar aqui hoje alguns que vieram de fora o Ada Ilson a Priscila o Vênis Andrade Impre de Maria a Larissa Mariano Laurinda da Silva Mamedes Júnior Marcos e Viviane a Mauricéia Medeiros e a Nádia Faustino muito obrigado por estarem aqui tá gente ó pessoal muito bem gente para a Samara eu recebi o seu brinde vem aqui a Ingrid Maria você puxou uma passarela né exatamente ela não quis vencer o espiral oficial que eu chamei foi porque ela não quis aqui o brinde entregue é da Jequiti pelas mãos da Ingrid Maria eu gostaria de convidar a nossa professora e também representante aqui então Ada Ilson por favor você Denis e Marcos vem entregar as lembrancinhas vamos lá gente Ana Pocina pela sequência vamos lá pela sequência na filhinha Ana Pocina Janaína Rosena ensaiou nada a cidade James Leme Macedo Brígida Rodrigues Roberta Pândido Milena Alves Noelia Carlos um beijo assim pelas mãos aqui dos juros pode pegar qualquer uma entregar uma pra cada por favor é apenas uma lembrancinha pela participação de vocês ainda não é premiação pode entregar em vocês três os três homens que estão representando vamos lá vamos lá a filha da vizinha Ana Pocina Janaína Roseno Rosana Laura Trindade Janis Leme Macedo Cristina Rodrigues Rodesta Tândica Milena Alves Moelia Carlos Os negros e os negros as candidatas podem se retirar mamães não se retirem por favor podem continuar na passarela não é pra se retirar mães não é pra sair podem continuarem ainda temos uma surpresa podem voltarem por favor nós já temos já não foi apurada ainda o primeiro o segundo e o terceiro lugar mas já foi apurada a mamãe elegância quem vocês acha que teve mais elegância na passarela? número um número dois a número três quatro número seis da brígida sete Roberta a Ana Helena nove Noelia Carlos e a dez primeira então aqui a gente teve com essa vamos estudar com noventa e sete pontos a nossa mamãe elegância é a Roberta eu gostaria de convidar Nádio Faustinho pra entregar a lembrancinha da mamãe cópula é elegância desculpa pessoal as mamães vão continuarem na passarela só que elas agora vão virar pra plateia pra que eles possam eleger a mamãe popularidade vamos lá vamos escutar vamos escutar vamos escutar vencer 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 por uma unidade a nossa vencedora é Ina ela 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 foi lida como a mamãe popularidade ainda teremos terceiro lugar segundo lugar e também primeiro lugar e agora Inês vai receber uma lembrancinha da Natura E também uma sobrancelha com Maria Max Uma Max Sobrancelhas Ataílson, por favor, faz a entrega aqui Vamos aplaudir a Inês E só mais um pouquinho já teremos a vencedora Então as mamães podem agora se retirar Para esperarem a premiação E lembrando que ainda temos sorteio de limpeza de pele Bora lá, mais mamãe aqui na frente Vamos, quem tem coragem de esquilar E o meu carinho e a presa Com todas as mãos e as crianças aqui presentes Foi muito difícil A população ficou muito próxima da outra Não pense como a gente se ouve Mas a gente teve um fim aqui Foi tudo muito organizado Muito justo, muito honesto E as crises estão com a transmissão de sabedoria Muito interessante Vamos pra Marlos Vamos ver aqui Quem é bem aqui pra trás Pra gente falar o nome das vencedoras Nós temos três, né? Porque é terceiro, segundo e primeiro Mas primeiro vamos ver Júlia recitando aqui uma poesia E ela vai levar pra casa uma limpeza de pele Mamãe querida, meu coração por debate Feito caroço de abacate Mas parte boa, né pessoal? Parte boa, ganhou E vamos lá Você aqui em terceiro lugar Vamos anunciar primeiro As candidatas Eu gostaria de ficar assim ali, gente No início da passarela Pra que a gente chamar A candidata já entrar Qual é a candidata aqui no início da passarela? Por favor E agora, pessoal Vamos ficar atentos Que a gente vai chamar aqui Em terceiro lugar Ela que ficou com 263 pontos A nossa mamãe Frigida Rodrigues Vamos receber Sol no sol Vamos receber a candidata Frigida Rodrigues Eu gostaria de convidar aqui a Bia Pra desfilar mais uma vez Palmas pra Bia, pessoal Ela que foi em terceiro lugar E vai levar pra casa Eu gostaria de convidar a Maldiceia Pra fazer a entrega Por favor Pegue ali nas mãos e mande E entregue pra Bia Ela que foi em terceiro lugar Ela que vai levar pra casa Um ponte Com espelho e hidratação No salão Beleza Pura Do nosso amigo Gabriel Norte Palmas pra Bia, pessoal E agora em segundo lugar Ela que ficou com 266 pontos A candidata de número 2 Jonaíra Mozeno E a nossa candidata Que ficou em segundo lugar Jonaíra Mozeno Irá levar pra casa Pelas mãos da Larissa Mariano 100 reais em compras Da loja Penélope Charmosa Palmas pra Jonaíra Quem será que ficou com ela, hein, gente? Vai lá, pessoal Cadê a torcida? 90! 90! 90! 90! E agora com 296 pontos Emped delle Em primeiro lugar Lobo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL